sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira e estamos nós conversando sobre a mediunidade. E vamos continuar esse capítulo nono da obra no invisível que tem como título condições de experimentação. E Leão Deni fala assim, o estado de espírito dos assistentes, sua ação fluídica e mental é pôr nas sessões um elemento importante de êxito ou de insucesso. Quanto mais sensível for o médium, mais ele ressente a influência magnética dos experimentadores. E ele vai dizendo aqui, gente, a questão de quem assiste uma reunião. Porque às vezes a gente vai a uma reunião e vamos começar a meditar que a reunião espírita tem a presença dos espíritos. Se tem a presença dos espíritos, é uma reunião mediúnica. mesmo que o fenômeno não ocorra ostensivamente. Então eu estou numa reunião de esclarecimento. Será que a gente tem consciência que aquela pessoa que está falando, que aquela pessoa que está fazendo a palestra, que está orientando, que está dirigindo, ela é influenciada pelos espíritos? E será que a gente tem a consciência da nossa participação afetiva? Da nossa participação efetiva naquele momento? Então, ele fala, né? Quanto mais sensível for o médium, mais ele ressente a influência magnética dos experimentadores. Muitas vezes, a gente vê alguns expositores falarem assim, eu sou médium de pedra. Não sinto nada. Ele pode não sentir, mas isso não quer dizer que não esteja acontecendo. Quantas questões a gente não sente estão acontecendo? Quantos companheiros, os queridos amigos da área da psicologia e na Rádio de Janeiro, temos muitos, queridíssimos, que falam da questão da atenção plena e que falam da questão de prestar atenção na respiração. Vamos brincar um pouquinho? Quantos de nós só percebemos que respiramos quando a gente começa a prestar atenção no movimento? Porque, na maioria das vezes, a gente vai falando, trabalhando, andando, tudo isso, sem ter a atenção plena no processo da respiração. Então, aquele que está falando ali, que está fazendo a palestra, que está dirigindo a reunião, que está fazendo o encaminhamento, muitas vezes, do público para os locais, principalmente nesse momento em que algumas de nossas casas abriram, é todo um grande trabalho para seguir o protocolo, é desde a feria de temperatura, a questão do álcool, a questão de localizar as criaturas, com distância, os irmãos, com distanciamento social, tudo isso é trabalho. E a gente, às vezes, não vê os aspectos espirituais, os aspectos mediúnicos dentro desta atuação. E é isso que, muitas vezes, o médium, ele não tem essa sensibilidade para perceber, mas não quer dizer que a atuação não esteja ocorrendo, e a influenciação também. E Leandrini continua nos falando. Numa assembleia composta, na maioria de incrédulos, cujos pensamentos hostis convergem sobre sujets, o fenômeno dificilmente se produz. Então, a gente sabe que, muitas vezes, o irmão, o assistente da assembleia está ali, não é tanto para apoiar, às vezes até para duvidar e, às vezes, até para criticar, para ver qual é a falha do outro, onde o outro vai entrar em dificuldade. Então, o sucesso, vamos dizer assim, o objetivo vai ter muita dificuldade para ser alcançado, dada essa hostilidade, essa divergência de pensamentos, essa falta de apoio. E Leandrini nos diz assim, a primeira das condições é a de afastar qualquer ideia preconcebida, a fim de deixar ao espírito sua liberdade de ação. Pude apreciar em alguns casos em que uma vontade forte e persistente pode paralisar os sujets, se ele for fraco e criar obstáculos à manifestação. E eu vou contar um fato ocorrido no Leandrini, que vai ser bem interessante para ilustrar essa fala que Leandrini fala no livro No Invisível. Naquele momento, Leandrini, na verdade, a reunião se processava num salão, é o chamado salão de Orindo Amorim. Estava, a mesa era composta por Altivo, que era o presidente da casa, a nossa Cida, Maria Aparecida Monteiro, que era vice-presidente, o nosso José Jorge e um expositor, convidado. Bem, o Altivo começava naquele acolhimento dos meus irmãos, vamos iniciar a reunião da noite de hoje, e o que eu falava, né? O nosso José Jorge lia a página de preparo e a nossa Aparecida Monteiro fazia prece para, a partir daí a palavra era dada para o expositor. E nós tínhamos o expositor Nilton Boechat. Com certeza os companheiros antigos de movimento espírita, haverão de lembrar a beleza da fala, a fluência da fala, a memória excelente, o grande trabalhador, o grande trabalhador que estava ali prestando a sua contribuição dentro da casa de Leandrini. Bem, e naquele momento, a orientação espiritual mediúnica vinha através do Altivo, mas ali mesmo na mesa durante a reunião pública, porque a assembleia era pequena. Então, quem quisesse, a gente chegava, né? Escrevia lá o nosso nome, endereço, a orientação, pedido de orientação, e colocavamos ali sobre a mesa. E começava a reunião, dali a um tempinho, o doutor Hermo, os bem-feitos espirituais, começava a psicografar as respostas através do Altivo. Quando acabava a reunião, no geral, a prece final, tudo isso, aí o Altivo ia chamando, entregando. Então, muitas vezes, a nossa própria Augusta, a Augusta irmã da nossa parecidinha, né? Augusta Cruz, ela era, entregava também aquelas mensagens pra gente, né? Então, era assim que acontecia. Bem, naquele momento, então, a palavra entregue ao nosso Newton Boechat, ele começa a fazer a palestra. E num determinado momento, o doutor Hermo fala pro Altivo assim, para e observa só. E o Altivo observou que uma pessoa que estava sentada logo na coluna da frente, né? Na primeira fileira, ela emitiu um conteúdo mental para o Newton Boechat. E na hora em que ele emite o conteúdo mental, ele é, como ele fala aqui, paralisou, paralisou. Paralisou assim, mas é o que o Altivo percebeu. Foi uma questão, assim, de segundos, porque ele tinha muito recurso e aí ele imediatamente retomou a fala, né? Retomou o fim da meada e não foi percebido pelas pessoas que estavam presentes. Mas o doutor Hermo sabia, estava percebendo aquela questão, teve uma antevisão e o Altivo percebeu. E aí o doutor Hermo falou assim, então, a partir daí, tome as providências cabíveis. Foi quando, acabando aquele movimento todo, o Altivo meditou, né? E o que que ele fez? A partir dali, a primeira, a primeira fileira era composta, né? A primeira, as primeiras fileiras dos médios da casa, porque logo após a reunião, os médios se deslocavam para dar o passe, né? Então ficava ali. E aí, qual era o papel dos médios que ali sentavam? Eles ficavam como se fosse um anteparo, uma defesa, né? Um reforço magnético, fluídico, para aquele que iria falar. Mais tarde, com o salão maior, a gente colocou as fileiras, né? Assim, tanto as laterais, quanto as de frente, as frontais, para o da tribuna, pelos médios. É essa a função desse fortalecimento e desta imunização do ambiente, vamos dizer assim. Mas, se o médium que está sentado ali, ele não tiver essa consciência, ele pode tranquilamente mandar uma forma pensamento, algo que não esteja bem de acordo. E aí, dependendo da sensibilidade de quem está falando, de quem está atuando, falando, pode haver uma interferência, como fala Leão Deni aqui, até paralisar, ou então criar um obstáculo para a comunicação. Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter em qualquer assembleia, gente. Muitas vezes, se a situação está muito difícil, que a gente possa entrar no estado de prece, para que a gente não interfira de um modo negativo no trabalho que está ocorrendo ali. E Leão Deni continua assim. Os pensamentos divergentes se chocam e formam uma espécie de caos fluídico que a vontade dos invisíveis nem sempre chega a dominar. E aí, em qualquer trabalho, meus amigos, qualquer trabalho, se a gente pudesse, no trabalho material, fazer isso, né? Que é criar um ambiente de harmonização. Ah, mas eu vou poder orar no meu escritório, fazer isso. Às vezes, eu não posso fazer isso mesmo, né? Mas eu posso intimamente criar um espaço de acolhimento. Muitas vezes, através, né, de uma parada de um cafezinho, ou através de uma música que chegue ali, alguma coisa que possa unir. A gente sabe que nas reuniões de grupos, né? De grupos corporativos, organizados e tudo, há um momento de sensibilização, que pode ser um vídeo, pode ser uma dinâmica, pode ser uma música, alguma coisa que quebre o gelo. E que gelo é esse? É o gelo da indiferença, é o gelo da má vontade, né? É tudo isso para impedir que há esse caos fluídico. Esse caos fluídico é fruto das nossas próprias vivências. Cada um de nós chega à Casa Espírita, ou chega ao trabalho, ou chega à visita, com um jeito, né? Com um amontoado de experiências, com as questões amalgamadas, mal resolvidas, do nosso lar, ou às vezes até do trânsito, ou às vezes até o campo ideológico muito comprometido. E isso foi um caos, porque eu chego com as minhas questões, o outro chega com a dele, aquele outro chega com outras, tudo isso. E aí vai ser muito difícil pensar em torno de uma ideia. E é esse momento que a gente observa na Casa Espírita, ou na atividade mediúnica. Sempre, sempre, a leitura de uma lição, a leitura de uma página. Para que, gente? Para harmonizar, porque enquanto o meu olhinho e o meu ouvido está ali preso àquele tema, eu vou amortecendo um tanto esse caos, que às vezes está em mim mesmo. É só um. Eu vou conseguindo com que um grupo estabeleça aquilo que Kardec chama de comunhão de pensamentos. e a partir daí, eu quebro a resistência, eu quebro a má vontade para começar a pensar em torno de um único assunto. É essa, gente, a grande questão para todos nós. Bem, queridos amigos, estamos aqui nas ondas amoráveis da Rádio Rio de Janeiro no programa Conversando sobre a Mediunidade. Estamos às vésperas, né, da comemoração desse Jubileu de Ouro. Desse Jubileu de Ouro, 50 anos. E no dia de amanhã, estaremos juntos aqui celebrando, comemorando, agradecendo a Jesus pela grande oportunidade da existência da rádio na vida de cada um de nós. E nesse momento, estamos estudando o capítulo nono da obra no Invisível, de Leão Deni, intitulada Condições de Experimentação. Então, esse caos fluídico, diz Deni, que muitas vezes os espíritos, os amigos espirituais, eles têm dificuldade em dominar, porque é o nosso nível arbítrio, não é? A gente sabe que o bom espírito, ele não vai interferir no nível arbítrio da gente, não é? E ele coloca, é o que torna os resultados tão problemáticos nas assembleias numerosas, de composição heterogênea, nas noites de atrás, por exemplo, como a experiência o demonstrou. E aí, Kardec fala, né, da necessidade de grupos pequenos, por isso, que mesmo nas casas maiores, a gente tem a organização de grupos mediúnicos menores, pequenos. Para quê, gente? Porque se pensa que num grupo pequeno será mais fácil a harmonização fluídica, a harmonização fluídica. E ele fala aqui das noites teatrais, como a experiência demonstrou. A gente tem aquele fato do teatro que Kardec conta, né, que havia um médium vidente, que foi com ele assistir ópera, uma ópera. E naquele momento, um espírito falou, né, um que estava perto, no intervalo, ele, o médium interpretou como se fosse um obsessor e falou assim, não, está faltando mais o fogo, a energia. E aí, naquele momento, ele começa a atuar sobre o médium, sobre o cantor, e o cantor consegue colocar esse fogo divino, essa inspiração na ópera, né, no canto. E no outro momento, um espírito se apresenta ao médium e diz, né, que ele vai retirar aquelas duas senhoras que estão num balcão. E aí, naquele momento, o espírito atua, daqui a pouco as senhoras cochicham uma com a outra e acabam saindo dali. É pra mostrar o quê? A interferência espiritual. E ele diz, né, quando o fenômeno, muitas vezes, se converte assim num palanque, e muitas vezes ele ocorre de forma pública, é um tanto difícil, porque fica quase impossível essa harmonização dos pensamentos. Por isso que em muitas situações, em reuniões públicas, em que há uma mensagem final, em que há uma fala, final, é muito comum ser no final, porque no final, é, deseja-se que a fala, a pregação, a divulgação da doutrina, a palestra, consiga harmonizar os companheiros. E os companheiros harmonizados já estarão com uma boa vontade, quebrou o gelo, quebrou a resistência, e o médium vai se sentir mais confortável, o clima vai ser mais favorável, para que ele consiga expressar a fala dos bons espíritos, daquele que precisa trazer. E ele coloca aqui, as pessoas ávidas de propaganda pública, que, sem se preocuparem com as precauções necessárias, arriscam-se nesse caminho, expõe-se a graves fracassos. Então, muitas vezes, o médium, ele está procurando notoriedade, quando, na verdade, o trabalho da mediunidade é para o serviço, é para o auxílio, e o auxílio que começa por ele mesmo, porque é aquela fala que a gente sempre fala, que a gente sempre traz, né? Fica um pouco de perfume, nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabe ser generosa. Então, o médium, ele será o primeiro beneficiado, pelo benefício que ele está prestando ao outro. Eles ainda se encontram, quer dizer, aí os médicos correm risco reais. Eles se encontram, não apenas à mercê de espíritos atrasados, que se comprasem no meio das multidões, mas se colocam ainda, livremente, ao lado de qualquer mal intencionado. Que, passando-se por sábio, exigirá deles experiências contrárias às verdadeiras leis do Espiritismo. E, quando ele tiver usado e abusado de suas forças, sem resultado prático, persuadirá os espectadores que, nessas ordens de ideias, há apenas erro e fraude. E aqui é o caso de médium, que, às vezes, sobre a aparência, né? E até por uma intenção mesmo, eu quero divulgar o Espiritismo através da mediunidade. Eu quero... Ele se expõe. E ele se expõe como existe a lei da atração. Vai aparecer alguém que vai falar assim, ah, olha, não vai ao centro, não. Não vai ao centro, não, porque vai demorar muito. E ir lá, falar para você fazer os estudos todos, se adequar, se aclimatar. Não. A gente, aqui, tem um trabalho, um trabalho reservado, com toda segurança, tudo isso. E você pode ir treinando a sua mediunidade aqui. E testando. Não vai ter nenhuma burocracia. Até essa expressão, eu já vi alguns falarem. E aí, o médium vai e se entrega. Muitas vezes, boamente. Outras vezes, assim, naquela ilusão de que vai acontecer tudo muito rápido. E que vai ser muito bom para ele isso. E aí, muitas vezes, o fenômeno começa até a acontecer. Mas com o tempo, com essa assembleia, que às vezes o estado dos espíritos, de que está ali, é da dúvida, é para descobrir a fraude, é para trabalhar o médico como se fosse uma cobaia. trabalhar. Olha que coisa séria. Trabalhar o médico como se fosse uma cobaia. Sem entender a situação das leis da comunicação espírita. E sem ter aquele espírito que a doutrina espírita nos fala, da caridade, da fraternidade, da humildade, da mediunidade como uma ferramenta de progresso. Aí começam a acontecer falhas. Como cada um se apoia naquilo que procura. Como aquela criatura só está procurando a falha e a fraude, o que acontece? A dificuldade é propagada. E aí, você fala assim, tá vendo? Eu não digo que no espiritismo não há nada, não há nada, é palpável, não há nada respeitável em função dessas buscas. E ele continua dizendo. Compreender-se-á, depois disso, que haja, quase sempre, afinidade entre os membros de um círculo e as entidades humanas. As influências humanas, desculpe, as entidades atuantes. Vou ler novamente. Compreender-se-á, depois disso, que haja, quase sempre, afinidade entre os membros de um círculo e as entidades atuantes. As influências humanas atraem inteligências similares e as manifestações revestem um caráter em harmonia com as disposições, os gostos, as aptidões do meio. Por isso que determinadas entidades espirituais comparecem em determinados meios e não noutros. Por quê? Porque naquele meio, as disposições, os gostos, as aptidões estão de acordo, similarmente, se afinizadas com as disposições, os gostos e as aptidões daquela entidade. E no outro meio, vai ser mais difícil, mesmo havendo invocação, porque a Assembleia, os membros daquele círculo, pensam de uma forma contrária. E aí, essa situação fez com que alguns críticos falassem, né, que as comunicações espíritas são apenas um reflexo dos pensamentos dos assistentes. E aí, Leandrini fala, essa opinião é muito fácil de ser refutada. Basta recordar a revelação de nomes, de fatos, de datas, desconhecido de todos, que se produziram em tantos casos e foram reconhecidas exatas depois do controle. E a gente tem modernamente essas cartas consoladoras, essas mensagens que são trazidas e que trazem, muitas vezes, fatos que as pessoas que pediram a mensagem, que o usuário daquela, daquele, daquele expediente mediúnico, nem conhecem. E às vezes até colocam em dúvida, ah, mas não é isso, não, essa pessoa não existiu, esse fato não existiu. E logo após de uma pesquisa muito grande, eles vão ver que existiram. Eu recomendo aos amigos, né, para esse dia, essa tarde, ou essa noite, que possam ver o filme As Mães de Cico Xavier, em que são faladas essas cartas consoladoras e que um fato prova exatamente isso, em que a criatura, por ser o negador, por não acreditar no fenômeno espírito, ele nega. E logo após, a gente vê tudo aquilo sendo confrontado, tudo aquilo sendo trazido de uma forma, assim, bem clara, mostrando essa independência da inteligência espiritual que se comunica. O seu pensamento livre, o seu pensamento forte. E mostrando também, é, a segurança daquele médico que recebeu a mensagem. E naquele momento, o médico está tão estruturado, está tão seguro. E o ambiente, muitas vezes, está tão favorável, que a espiritualidade consegue quebrar o gelo da indiferença, da dúvida, da contradição. Pensemos nisso, queridos amigos, e sejamos sempre apoio ao bem, naquele local em que o Senhor nos colocou. Muita paz. Deusa Nogueira, explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa, conversando sobre mediunidade.